Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou atualizar vocês sobre as últimas informações do meio da música nordertina. Com problemas de saúde, Natan precisou cancelar seus shows deste fim de semana. Uma fã foi subir no palco e Nath Sanferinha simplesmente fez isso, tendo uma atitude surpreendente. O cantor Cristiano Neves está internado e Junho Viana teve uma atitude pra lá de surpreendente. Mais um ato de humildade do cantor. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Natan. O que acontece rapaziada? Ele foi diagnosticado com dengue e por isso precisou cancelar os seus shows deste fim de semana, principalmente no estado de Minas Gerais. O cantor cearense Natan anunciou cancelamento dos shows programados para este fim de semana, 7 a 9 de julho, após ser diagnosticado com dengue. Em comunicado publicado nas redes sociais, a equipe do cantor informou que por recomendações médicas, ele deve passar três dias em repouso. Os shows cancelados neste fim de semana seriam realizados na sexta-feira, 7, na cidade de Montes Claros e no domingo, 9, em Curvelo, ambos em Minas Gerais. Contamos com o já certo apoio e acolhimento de todos vocês para mais rápido estabelecimento dele e finaliza o comunicado. Pouco antes de anunciar o diagnóstico da doença, Natan estava com os amigos parentes na localidade Cachoeira do Frade, no município cearense de Ubajara. Pois é rapaziada, muitas pessoas estavam questionando por que que Natan tinha cancelado os shows e tudo mais. E está aí a resposta, ele foi diagnosticado com dengue e melhoras ao cantor. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o Júnior Viana. Ele teve uma atitude para lá de surpreendente. Quando ele chegou no show tinha várias pessoas querendo tirar foto e tudo mais. E ele mais uma vez mostra que é um dos artistas mais humildes da música nordestina. O Júnior Viana O Júnior Viana O Júnior Viana O Júnior Viana que falou que foi lá na fazenda do cantor e não foi atendido super bem. Você concorda comigo que Júnior Viana na atualidade é um dos artistas mais humildes da música nordestina? Deixe aqui embaixo nos comentários. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o cantor Cristiano Neves, um dos grandes cantores da música nacional, diga-se de passagem. O que acontece? O cantor está internado. E em nota ele falou assim, sou eu, sou o Cristiano Neves e estou internado no hospital Beneficiente Portuguesa desde ontem, 6 de julho, às 17 horas. E estou passando para passar como foi o dia de hoje, sexta-feira 7 de 2023. Com algumas medicações aplicadas e tomadas estou me dando muito bem e espero que continue assim. Para que eu possa dar boas notícias para vocês, eu sempre falei e falo que meu público sempre vai ficar sabendo como ando de saúde e nunca escondi nada para vocês. Porque vocês foi quem me pôs aqui, primeiramente Deus. Se um dia eu for embora dessa terra, quero que todas as redes sociais e internet fiquem sabendo e estão autorizados a postar e repostar a notícia. Só não pode aumentar o caso. Estou com a equipe da doutora Eliana que sabe muito bem cuidar de um paciente. Se Deus quiser, amanhã estarei com mais uma notícia boa. A minha fé no Senhor é enorme. Deus é o meu pastor e Ele nunca me abandonará. Abraço a todos e saúde. José Messias dos Santos Neves, Cristiano Neves. Pois é, rapaziada, como vocês viram, foi essa nota aí que Cristiano Neves acabou soltando em suas redes sociais, mostrando aí como está o seu quadro de saúde para os seus fãs. E com fé em Deus, logo, logo ele vai estar melhor. Ultimamente aí, Cristiano Neves, vira e volta, ele vai internado. Mas enfim, a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o cantor Nádson Ferinha. O que acontece, rapaziada? Nádson teve uma atitude para lá de surpreendente. Uma fã acabou subindo no palco ali e o segurança tentou afastar, porque o segurança estava fazendo o trabalho dele e tudo mais normal. E aí Nádson Ferinha foi lá e abraçou essa fã. Cara, esse momento para mim foi muito surpreendente. Eu vou mostrar para vocês o porquê. Eu gostaria de falar para você que o perfil Emerson Islay, pela primeira vez, iniciou uma campanha digital no valor de 5 mil reais. E para você concorrer a esses 5 mil reais, você só precisa ter 50 centavos. E eu vou mostrar aqui para vocês como é muito prático. Pois é, rapaziada, é muito simples de fazer. Aqui na descrição você vai achar este link aqui. Nesse link você clica, você vai ser direcionado para esta pasta. Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser. E aqui você clica em reservar. Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone, clica aqui no li e concordo e clica em reservar. Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo a 5 mil reais. Pois é, rapaziada, lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição. E com apenas 5 centavos você pode ganhar 5 mil reais. Essa foi a atitude de Nath Sanferenha. Por que eu falo que isso foi surpreendente? Porque ultimamente o que nós andamos vendo nas redes sociais, muitos cantores quando os fãs vão subir no palco, vai lá e esnoba os fãs, vira as costas, não querem tirar foto e tudo mais. E essa atitude de Nath mostra o porquê, ele é muito merecedor do sucesso dele. E que ele continue assim, né velho, dando atenção aos seus fãs. Por que querendo ou não, são os fãs que colocam o artista no auge do sucesso. E por que quando chega lá em cima quer abandonar os fãs, quer tratar mal. Enfim, Nath, parabéns aí por sua humildade. Enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje mostrando pra vocês esse compilado de notícias. E lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição. Com apenas 5 centavos você pode ganhar 5 mil reais. Um abraço e até qualquer momento. E lembrando a todos que o link da nossa ação está aqui na descrição.